Olá mamães e papás, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês uma preocupação muito grande que inclusive eu passei com o meu Tomás que está aqui. É sobre o vômito amarelo. O que é? O que você pode fazer? Por que é esse vômito amarelo? Às vezes um pouco branco, espumoso? Quais são as causas? Então fique comigo o vídeo todo que eu sei que esse tema vai interessar muito vocês. Que aqui ele não passou por um vômito desse. Inclusive a Yamila às vezes também fazia, mas era mais frequente e não tomou mais. Mas antes de começar com esse tema super importante, esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo que tem toda semana por aqui mamães e papás. Ativar o sininho para receber a notificação do novo vídeo já saiu. E deixar o seu like para saber que você está gostando desse tipo de conteúdo. Falado isso, vamos com esse tema. Esse vômito amarelo mamães e papás é muito preocupante, não é mesmo? Pode ser causado por diferentes motivos. Pode ser um problema de saúde. Algumas mamães me falaram que o cachorro não apresentava esse vômito, mas no caso dela ser um problema de saúde. Então para descartar esse motivo é importante que você converse com o seu veterinário, faça os examens necessários e descartar que não seja um problema de saúde. Mas o mais comum é por o cachorro ficar de jejum mamães e papás, por ficar muito tempo sem comer. Então nesse vídeo aqui eu vou falar sobre esse tema, vou me focar na parte do jejum porque foi o que aconteceu comigo com o Tomás, ok? Mas você tem que observar mamães e papás que você está oferecendo a quantidade certa de comida para o seu cachorro e às vezes adequada durante o dia. Por quê? Porque filhotes, mamães e papás, por exemplo, tem que comer mais vezes ao dia que um cachorro adulto. Dependendo da idade do filhote, quando são muito filhotinhos, o ideal é eles comerem de 4 a 6 vezes por dia. Conforme vão crescendo, então você vai diminuindo as vezes que o cachorro deve comer, né? Aí passa a comer 3 vezes ao dia, até que chega a idade adulta, que é por volta dos 12 meses, em cachorro do porte do Shih Tzu, né? De pequeno porte, você passa a oferecer 2 vezes ao dia. Então, primeiro, observe que seu cachorro apresenta vômito amarelo por jejum, que esse vômito amarelo é mais do que o bile, né? Do estômago. Observe se você está dividindo a quantidade que seu cachorro deve comer certinho durante o dia. Você está oferecendo a quantidade certa de comida. Me pergunta muito, Ivana, mas quanto que tem que comer meu cachorro? Cachorros que comem ração, mamães e papás, dependendo da marca, é a quantidade que você vai dar. Mas geralmente essa quantidade vem na embalagem, então vai lá no rótulo da embalagem e vê aí quanto que é recomendável dar de ração para seu cachorrinho e dividir essa quantidade na quantidade certa, ok? Não deixe a comida à vontade, porque você não vai saber se ele está comendo bem, se não está comendo bem, quanto que ele está comendo. Além de deixar a comida à vontade, com que o intestino trabalhe mais e isso pode contribuir à coprofagia. Viu como uma coisa leva à outra? Então não deixe a comida à vontade e observe isso muito bem. No caso do Tomás, ele tinha esse gômito que ele não comia de jeito nenhum. Eu fazia de tudo para ele comer a ração pura. Nessa época ele comia a ração e ele não comia. Até que eu comecei a misturar coisas na ração, eu cheguei a misturar o sachê, que ele ficou super doente. Ele foi até no hospital, porque ele teve um problema muito forte no estômago por causa desse sachê. Então não ofereci massa. Aí eu comecei a misturar alimentos naturais na ração, que não é algo bom de se fazer. Depois eu vou fazer um vídeo sobre isso, mas já falei sobre isso em outros vídeos. E o espertinho só separava a ração e comia os alimentos naturais. Então um dos principais problemas desse gômito é porque o cachorro fica muito tempo de jejum. Se esse cachorro não quer comer a comida, mamas e papas, avalia a possibilidade de você mudar de dieta. E no último caso, o importante é que ele coma, certo? Procure misturar na ração proteínas e não carboidratos nem vegetais, porque a ração já contém muito carbo e vegetais e eles são carnívoros. Então misture o 10% equivalente à alimentação dele de uma proteína sem sal e sem temperos, ok? Para que ele coma. Uma vez que você já fez ele comer, você pode dividir mais vezes a comida durante o dia. Não deixe que seu cachorro passe tanto tempo sem comer para evitar esses vômitos. Se seu cachorro tem esses vômitos frequentes, além de conversar com o veterinário, procure que ele fique o menos possível de tempo sem comer. Ou seja, mais de 8 horas sem comer. O que eu faço aqui é oferecer petiscos durante as refeições, porque tomasse e a mila comem de manhã e à noite. Então, para ele não ficar muito tempo sem comer, eu ofereço um petisco durante o dia. Agora, com essa gravidinha, eu estou inclusive adicionando mais petiscos na alimentação da Jamila. E eu estou ficando bem de óleo no que ela gosta e não gosta de comer, né? Porque ela está bem selectiva. Para não acontecer esses vômitos e ela e os hilotes ficarem super bem, né? Não tomasse, isso não aconteceu mais. Isso só acontece quando eu me passo um pouquinho da hora. Mas bom, mamãe e papai, é praticamente isso. Observe todos esses detalhes, né? Que eu falei para vocês, acrescente mais vezes ao dia. Já vi a dica aqui, o cachorro não quer comer razão e você não pode mudar de alimentação. O que você pode fazer? Que eu tenho certeza que isso vai te ajudar demais a controlar esses vômitos que nos deixam maluquinhas, ok? Bom, mamães e papai, esse foi o tema de hoje. Espero que vocês tenham gostado da dica. Me fale aqui nos comentários se o cachorro passa por isso, já passou. Se é por causa do jejum ou uma doença. E bom, nos vemos no próximo vídeo. Um beijo.